Não tiro a razão de quem não tem razão Não ponho a mão no fogo, pois é verão Não dou razão a quem perde a razão Presta atenção, então vá procurar O que caiu da mão, refazer Sozinho, no caminho, olhando pro chão Gente demais, contento demais Falando demais, alto demais Vamos lá atrás de um pouco de paz Aqui tem gente, não vi solução Na mão da contramão Brincando com o fogo pela atenção Perdi a razão com quem me deu razão Presta atenção, então vá procurar O que caiu da mão, refazer Sozinho, no caminho, olhando pro chão Gente demais, contento demais Falando demais, alto demais Vamos lá atrás de um pouco de paz Aqui tem gente, gente demais Com tempo demais Falando demais, alto demais Vamos lá atrás de um pouco de paz A gente queima todo dia Mil bibliotecas de Alexandria A gente tem uma antistemia Já não sabe o que sabia Gente demais, com tempo demais Falando, falando demais Gente demais, com tempo demais Gente demais, com tempo demais Falando demais, alto demais Vamos lá atrás de um pouco de paz Aqui tem gente, gente demais Com tempo demais, falando demais Alto demais, vamos lá atrás De um pouco de paz De um pouco de paz Aqui tem gente